Beleza, eu tô aqui pra dar um aviso rapidão pra vocês que vai sair vídeo no canal e vai sair um vídeo específico falando por que eu não trouxe vídeo pro canal. Vai sair, eu acho que essa semana ainda sai, beleza? Espero que vocês gostem, se você gostar, deixe seu like e inscreva-se no canal, é um aviso básico mesmo que vai ter um vídeo falando sobre... Eu não parei com o canal, só pra vocês saberem, tô continuando com o canal sim. É que tinha dado alguns problemas, assim, vamos dizer, mas eu vou votar sim, beleza? E como posso dizer, vai ter gameplay também no canal logo logo. Espero que vocês gostem, beleza? É isso mesmo, um aviso básico, já vou pedalar. Vou sair aqui, ó. Falou, valeu, fui!